Foram quatro anos e meio sem ajustes no Super Simples, um sistema especial de tributação dos pequenos negócios. Agora o governo fecha acordo com a frente parlamentar mista das micro e pequenas empresas que vai resultar em uma desoneração de até 6 bilhões de reais aos micro e pequenos empreendedores entre tributos federais, estaduais e municipais. O setor tem crescido muito e é o que mais gera empregos no país. São mais de 13 milhões de postos de trabalho, o que representa 52% do total. A reportagem é de Carla Wattier. Uma semana depois de lançar a nova política industrial com incentivos fiscais à inovação tecnológica, desonerações na folha de pagamento e mecanismos de crédito para indústria e exportadores, agora o foco são as micro e pequenas empresas. O Super Simples, que unifica a arrecadação de oito tributos em apenas um, terá os limites ampliados em 50% para todas as faixas. O teto da receita bruta anual das microempresas passará de R$ 240 mil para R$ 360 mil. Já para as pequenas empresas, o limite sobe de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões. Para os empreendedores individuais, o limite também vai crescer, de R$ 36 mil para R$ 60 mil. O governo abriu ainda a possibilidade de parcelar os débitos em até 60 meses. Antes, só era possível quitar as dívidas à vista. Além disso, quem quiser exportar terá incentivo financeiro, um crédito a mais de R$ 3,6 milhões. A importância da pequena empresa é inegável, porque ela constitui a base da estrutura produtiva brasileira. E nós queremos que a microempresa ou a pequena empresa amplie o seu papel na produção brasileira. E também responda por uma parcela maior da exportação brasileira. E acho que esse programa está habilitando o pequeno empreendedor a se aventurar, a fazer mais exportações. Nós queremos também que esse segmento de pequenos empreendedores aumentem o emprego. Com essas medidas, o governo espera que mais empresas façam parte do Super Simples. E as que já estão, se mantenham. Atualmente, mais de 5 milhões de pequenos negócios integram o sistema. Agora, as mudanças seguem para o Congresso Nacional para análise dos parlamentares. Essa iniciativa do nosso governo encaminhar esse projeto de lei complementar ao Congresso Nacional simplifica bastante as nossas ações, porque consolida todo o entendimento que ia sendo feito entre a frente parlamentar e o governo federal. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff voltou a reafirmar que o Brasil está preparado para enfrentar a crise financeira internacional e que as medidas anunciadas hoje são fundamentais nesse cenário de turbulência. Estamos preparados para enfrentar nesse aspecto que eu chamaria mais financeiro. Mas o grande enfrentamento da crise não se dá nesse aspecto. O grande enfrentamento da crise é a afirmação do nosso mercado interno, a afirmação das oportunidades que nós mesmos somos capazes de criar aqui dentro do Brasil e, obviamente, também visando a exportação. Nós elevamos a classe média 39,5 milhões de pessoas. E é esse mercado que nós queremos preservar. E aí, o Super Simples e o MEI são instrumentos fundamentais. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou que o governo deve lançar em breve uma política específica para o microcrédito.